Olá, sexta-feira chegou dia 23 de novembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Agora é lei, evento Corredor Sangue Bom está no calendário oficial do município. Projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que era a criação do programa Boa Visão para Idosos. Em reunião solene, presidente da Câmara Rafa Zimbaldi e vereadores Carlão do PT e Sidão Santos entregam o diploma Zumbi dos Palmares a seis homenageados. E no esporte, a preparação da Ponte Preta para a decisão em Florianópolis contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Toda sexta-feira, a repórter Grazi Elgeronde percorre um bairro de Campinas para contar a história da região. E hoje, Grazi, onde está você? Boa tarde! Olá, Gabriel, boa tarde. Estamos aqui na Vila Industrial, um bairro da Zona Sul de Campinas, que fica ao lado do centro, próximo ao São Bernardo e também próximo ao Parque Itália. A Vila Industrial se formou nas costas da Estação Ferroviária, em área de dois cemitérios e do Lazareto dos Morféticos. Surgiu ainda no século XIX. O início foi associado à instalação das companhias de estrada de ferro paulista e mogiana. A Vila Industrial foi criada para ser um bairro proletário e aqui abrigavam os trabalhadores de ferrovias, indústrias e curtumes. Hoje, a Vila Industrial conserva características ainda dessa época. A gente ainda percebe algumas casas ainda próximas, que têm as portas e as janelas próximas para a rua, que são remanescentes da época. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Edna Lourenço. A Edna é escritora e tem uma das histórias para contar, porque nós estamos aqui na rua Mestre Tito, que é em homenagem a Tito de Camargo Andrade. E até tem uma placa aqui na rua, que é de autoria do vereador, de um projeto de lei do vereador Carlão do PT, hoje já é lei. E essa placa, ela traz características, traz a descrição de algumas personalidades negras da nossa história de Campinas. Edna, boa tarde. Aqui o Mestre Tito, que é o nome dessa rua em que nós estamos, ele foi um escravo liberto, um curandeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho da história dele aqui, da importância que ele tem para a nossa cidade. A figura do Mestre Tito foi de extrema importância para a cidade de Campinas, porque nessa época, Campinas sofreu grandes fases de doença, avassaladoras. Então teve a febre amarela, teve tifo, simioto e ele chamado de curandeiro, mas era a pessoa que tratava com as ervas e conseguiu curar muitas pessoas. Estão muito respeitados. Nós chamamos de fitoterapia hoje, mas naquela época chamava-se de curandeirismo. E ele, inclusive, ele teve um sonho, Edna, que foi a construção de uma igreja aqui em Campinas. O Mestre Tito, nessa luta dele, mas nesse empenho por ser curandeiro, ele conseguiu curar uma pessoa, um grande fazendeiro. E o sonho dele era construir a igreja de São Benedito. A mesma construção de taipa de pilão, que foi da Catedral Metropolitana. Ele ganha esse terreno, a obra se inicia, mas ele não vê a obra finalizada. Mas ela foi finalizada por Ana Gonzaga, que deu continuidade ao sonho dele. Está lá a igreja hoje, maravilhosa, que é Santo Negro, São Benedito. Inclusive, a finalização da obra também foi pelo arquiteto Ramos de Azevedo, né, Edna? Foi. Figura, assim, muito importante na cidade de Campinas, com muitas obras, muitas construções. E que hoje a gente tem também a rodoviária que leva o nome dele, aliás, merecidamente. Agora, Edna, por que essa rua está aqui na Vila Industrial? A Vila Industrial, ela tem uma identidade própria dentro da cidade de Campinas, né? A Vila Industrial, ela é constituída de uma forma completamente diferente, porque, primeiro, quando você tem trabalhadores que têm toda uma iniciativa e organização de um espaço, é uma independência. A Vila Industrial, na época do Carnaval, nos anos 50, 60, o desfile que tinha no centro da cidade, aqui também tinha um desfile independente, com jurados, com tudo. Então, aqui havia um desfile e no centro outro. Às vezes, o resultado daqui não era o mesmo de lá, mas era magnífico. Está certo, Edna. Muito obrigada pelas informações. Aqui na Vila Industrial ainda tem muitos outros monumentos para a gente conhecer, mas fica para os próximos Meu Bairro na TV. E é com você, Gabriel. Obrigado, Grazi, e toda a equipe deste Mochilink. Você quer que o seu bairro apareça aqui no Câmara Notícia? Mande um WhatsApp para o 99811-0260. Eu vou repetir, hein? 99811-0260. E aí você coloca o nome do bairro e uma breve história, tá certo? O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento em que pede informações à Prefeitura sobre a implantação do sistema do programa Gestão Inteligente da Educação Responsável, aqui da Rede Municipal de Educação. Na 70ª reunião ordinária, o vereador Pedro Tourinho falou com a nossa equipe sobre o sistema GIEER, Programa de Gestão Inteligente da Secretaria de Educação. O documento de número 2645 busca respostas para o sistema que foi implantado pela Prefeitura. Nós temos conhecimento de que esse sistema, embora tenha sido adquirido, pago, etc., se a implementação se deu de forma parcial, falha, e ele efetivamente hoje não está sendo usado de forma adequada. O vereador detalhou o que quer saber da Prefeitura. Nós queremos entender se é isso que está acontecendo e queremos ver com detalhes cada aspecto do uso desse sistema tão caro que foi trazido para Campinas, que hoje se encontra em funcionamento na cidade. O sistema padroniza os processos de trabalho, monitora e administra o local, garantindo uma visão integral da unidade escolar. A ferramenta auxilia no gerenciamento de todas as áreas escolares, que vai desde o controle de merendas, materiais, de manutenção e transporte, até a interação entre pais e professores. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Nós não entendemos ser plausível que uma tecnologia que é adquirida a um custo alto pela Prefeitura não seja devidamente utilizada, não seja devidamente aproveitada, e se isso aconteceu e está acontecendo, certamente nós vamos querer responsabilizar as partes, porque isso certamente significa um desperdício de dinheiro público. Foi sancionada a lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que inclui o evento Corredor Sangue Bom no calendário oficial do município. O objetivo é incentivar a doação de sangue e também de medula óssea. Agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do dia 13 de novembro de 2018, a lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que inclui no calendário oficial do município o evento Corredor Sangue Bom. O objetivo dessa programação, dessa data, é estimular com que nós façamos mais doações de sangue, mais doações de medula, para que nós possamos suprir o déficit. Porque é muito comum em determinados períodos do ano, nós termos a déficit de sangue nos estoques e mesmo de medula. A data sempre será comemorada no terceiro sábado do mês de junho. Na opinião do vereador, a divulgação irá aumentar o número de doações. O campineiro, quando ele é chamado às grandes demandas do município, ele não se furta da responsabilidade de querer ajudar, de querer participar, de querer contribuir. E nós temos visto o seguinte, o doador de sangue, a partir do momento que ele faz a doação, ele se sente remunerado por ter ajudado a salvar uma vida. Isso é um dinheiro, é uma situação que não tem dinheiro que pague isso. O vereador explicou que a data foi escolhida, pois é próxima ao período de férias, época tradicionalmente difícil para doações. Nós tentamos em junho, que é um período onde tentamos encontrar dentro do calendário um momento intermediário do calendário anual, para que possamos fazer com que haja a efetiva participação. O vereador Carmo Luiz protocolou um projeto de lei que institui o programa Boa Visão para Idosos. O objetivo é evitar doenças como a catarata. Vai ser encaminhado para análise das comissões permanentes da casa, o projeto de lei que institui o programa Boa Visão para Idosos em Campinas. O autor da matéria, o vereador Carmo Luiz, explicou que a partir dos 60 anos, os problemas de visão começam a se intensificar, e isso pode prejudicar a qualidade de vida deles. O que nós temos observado é que a partir dos 60 anos, o cidadão começa a ter muitos problemas de visão, muitos problemas de catarata, muitos problemas que influenciam na sua vida. E muitas vezes, por falta de sequência, ou por não ter muitas vezes acesso à consulta, acaba tendo, às vezes, não tratando e tendo problemas graves na sua visão. A ideia do projeto é que a Secretaria de Saúde, junto ao Conselho Municipal do Idoso, organize mutirões de exames oftalmológicos para atender os idosos anualmente. A fim de que nós possamos eliminar, ou seja, diminuir ou eliminar os problemas de visão em pessoas com gravidade, ou que muitas vezes têm um problema de visão e não têm acesso à saúde. E a nossa cidade, nós temos aí a capacidade de fazer esses mutirões, nós temos grandes hospitais, nós temos grandes médicos, nós temos aí uma capacidade de atender essas pessoas, e muitas vezes o que estamos pedindo aqui é só que seja organizado, através do Conselho de Idosos e da Secretaria de Saúde, mutirões, a fim de que possamos realmente dar o atendimento necessário. O programa Boa Visão foi inspirado em outras campanhas de prevenção, como o Novembro Azul, que conscientiza sobre o câncer de próstata. Se nós fizermos mutirões, como temos feito, o Diabete, da AIDS, da própria, o Outubro Azul, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, são situações em que há realmente um mutirão, ou seja, um incentivo, para que essas pessoas possam se tratar. A ONG Ação Forte entrega hoje, às 7 horas da noite, o Certificado de Conclusão para os Jovens da Entidade. O evento acontece na Igreja Batista El Shaddai, que fica na rua Humberto Aveniente, número 200, no bairro Parque Vianorte. A Organização da Sociedade Civil desenvolve projetos socioeducativos com adolescentes, jovens e adultos da região de alto grau de vulnerabilidade social. Olha só, o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e os vereadores Carlão do PT e Sidão Santos entregaram no feriado o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares a seis pessoas que se destacaram na comunidade negra. Na noite de terça-feira, a Câmara entregou o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares a seis pessoas que se destacaram na valorização da comunidade negra e da cultura afro-brasileira. O vereador Carlão do PT falou sobre a homenagem. A gente fortalecer a luta dos negros e não negros aqui da cidade de Campinas com o objetivo de a gente lutar por políticas públicas de direito à oportunidade, direito à igualdade para que a gente possa não perder aquilo pouco que nós conquistamos nesses 500 anos de luta aqui na cidade de Campinas. 20 de novembro é o dia da consciência negra e também data da morte de Zumbi, pioneiro da resistência contra a escravidão durante o Brasil Colônia e líder do Quilombo dos Palmares. Por iniciativa do presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi, a honraria foi entregue para Andréia Mendes, que nasceu na Bahia e reside há 21 anos em Campinas, onde se formou em artes visuais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Como arte educadora, ela desenvolve projetos para a formação de professores com foco na implementação da Lei Federal 10.639, que incluiu na rede oficial de ensino a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. Também por iniciativa do presidente, recebeu a homenagem a Otumba, que foi representado por Celeste dos Santos, fundador do Centro de Estudos e Pesquisas de Intercâmbio da Cultura Africana, Centro Africano e IFA Instituto. Naturalizado brasileiro, nasceu em Abeokutá, na Nigéria, e é formado em bioquímica na Universidade de Lagos e é considerado Otumba, rei em seu país, devido à herança de família nobre e tradicional. Por iniciativa do vereador Carlão do PT, Gislaine Antônio também recebeu o diploma. Ela é graduada em Direito, com extensão em Processo e Direito do Trabalho. É também consultora empresarial e membro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e organizadora de eventos voltados para a inserção de jovens negros e negras no mercado de trabalho. Também de proposição de Carlão, foi a graciada Vanessa Cristina Dias, formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é gestora de projetos sociais na Organização Não-Governamental Comitê para a Democratização da Informática. Além disso, é atriz e dançarina, sendo que atualmente apresenta um espetáculo solo de teatro e dança, que discute questões étnicos raciais. Por fim, de autoria do vereador Sidão Santos, Éder Benício dos Santos foi agraciado com o diploma. Nascido em Conceição das Alagoas, Minas Gerais, durante a infância trabalhou na roça, nas colheitas de laranja e algodão. Posteriormente formou-se em Direito pela Universidade Paulista e especializou-se em Economia Financeira pela Unicamp. É coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas. A ONG Grupo Primavera, que atende crianças e adolescentes do Jardim São Marcos e Adjacências, realiza na próxima segunda-feira, dia 26 de novembro, às 8 horas da noite, uma apresentação do coral da entidade no evento Natal Um Grito de Paz. Organizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob regência da educadora Luciana Vieira e dos 117 integrantes com idades entre 10 a 14 anos, cantando músicas como Tocam os Sinos, A Paz Vem a Nós e Jingle Bell Rock. A Universidade fica na Avenida Brasil, número 1220, no Jardim Guanabara. A apresentação é gratuita. Lei que tem como objetivo diminuir o preconceito contra pessoas com nanismo é sancionada pelo Executivo. Agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do dia 13 de novembro de 2018, a lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que inclui no calendário oficial do município, o dia de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo. A nossa ideia é que haja um dia, que será dia 25 de outubro, dentro do calendário oficial do município, para que possamos tratar deste assunto. Eu acho que é necessário que a sociedade trate deste assunto, entender que o nanismo é um problema, existem muitos tipos. É necessário que a sociedade entenda que a forma jocosa, muitas vezes, como se lida com a situação, as piadinhas, todo esse procedimento causa uma série de problemas nas pessoas. E o nosso objetivo é conscientizar as pessoas que não têm nanismo e tratar com as pessoas que também têm. Para o autor da norma, o preconceito gera reflexos graves na vida dos portadores da doença. E a data pode mudar essa realidade. Porque muitas vezes a pessoa acha que aquele emprego que ela não conseguiu é porque ela tem nanismo, muitas vezes, não é. Às vezes é porque não está pronta ou não está apta àquela função. Ou seja, tratar do nanismo com a sociedade em geral e tratar do nanismo através de instituições, grupos, movimentos sociais, seja o que for necessário, no sentido de trazer à consciência as pessoas que têm o nanismo e, desta forma, quem sabe, inseri-la dentro da sociedade, diminuindo o preconceito, diminuindo as diferenças. E isso a gente só faz, Mirna, com educação e conscientização. No quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, vocês vão conferir que estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostra que grande parte dos jovens atendidos pelo SUS se alimentam mal. Instituto Nacional do Câncer estima que, no balanço deste ano, serão quase 70 mil novos casos de câncer de próstata. E a lombalgia, a famosa dor nas costas, é uma das principais causas de pedidos de afastamento no trabalho aqui no Brasil. Mais da metade dos jovens acompanhados pela atenção básica do SUS se alimenta mal. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde apontam que, em 2017, 55% dos adolescentes acompanhados pela atenção básica do SUS consumiram produtos industrializados regularmente, como macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado. Além disso, 42% deles ingeriram hambúrguer e embutidos. E 43% se serviram de biscoitos recheados, doces ou guloseimas. O que já é sabido não é exatamente um tipo de alimentação saudável. Outros dados revelam que adolescentes com obesidade aos 19 anos têm 89% de chance de ser obeso aos 35. E por isso, é necessário investir na promoção de uma alimentação adequada e saudável, especialmente na infância e na adolescência, tendo em vista a relação de práticas alimentares inadequadas com o aumento da obesidade na população. O balanço ainda revela que o SUS é a região do país com maior quantidade de jovens consumindo hambúrguer, embutidos, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote e biscoito salgado. Já a região norte aparece com o menor percentual de consumidores desses mesmos alimentos. Em relação aos biscoitos recheados e guloseimas, o SUS segue na frente, empatado com o Nordeste, ambos com 46%. O Ministério da Saúde ressaltou que os maus hábitos à mesa têm refletido na saúde e no excesso de peso dos adolescentes. Um levantamento do INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que neste ano de 2018, serão 68 mil novos casos de câncer de próstata, o mais incidente entre os homens brasileiros. O que equivale a 66 casos a cada 100 mil homens. A maioria dos pacientes se concentra nas regiões mais desenvolvidas, como o Sul e Sudeste. E a previsão para 2019 é a mesma. Nos estados, a estimativa para os dois anos é maior em São Paulo, com cerca de 15 mil casos, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais com 7 mil, e Rio Grande do Sul, ultrapassando os 6 mil casos. Segundo o Ministério da Saúde, o avanço da idade é um fator de risco para o câncer de próstata, porque tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam depois dos 50 anos. O histórico familiar em primeiro grau, ou seja, pai, irmãos ou filhos, também é associado a um maior risco de desenvolvimento da doença. E é sempre bom lembrar que a prevenção ainda é o melhor remédio. Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho aponta que a dor nas costas, a lombalgia, é a principal causa de afastamento do trabalho por mais de 15 dias, ficando atrás apenas dos casos de fratura. No ano passado, foram mais de 12 mil casos de dorsalgia, como são conhecidas as dores nas costas. O número é equivalente a 6% dos 196 mil afastamentos do trabalho por problemas de saúde. Em 2017, os casos de afastamento por dorsalgia só ficaram atrás das fraturas de punho e mão, 22 mil, de pernas, incluindo tornozelo, 17 mil, dos pés, cerca de 13 mil, e do antebraço, 12 mil. É considerada dorsalgia qualquer tipo de dor nas costas. A mais comum é a lombar. E a gente fica por aqui. Para sugestões, críticas ou elogios, use o nosso WhatsApp. Obrigada, até o próximo e muita saúde para você! A ONG Operacão Resgate ajuda a salvar animais vítimas de maus tratos e abandono. E você vai conhecer um pouco deste trabalho agora, no quadro É o Bicho. Olá, a ONG Operacão Resgate está formalizada há dois anos. Ela atende casos como o da Cher. Esta gatinha foi resgatada depois de denúncias de maus tratos. A Cher estava grávida e foi resgatada muito machucada e com vários hematomas. Recebemos um pedido de ajuda de uma pessoa pelo Facebook contando o caso dessa gata. A gente ficou bem chocado com a história, que ela foi espancada e jogada num bueiro e ela estava grávida. No momento, a gente não tinha como assumir. Aí, algumas protetoras pegaram e deram os primeiros socorros, só que a pessoa que ficou com ela não tinha condições de mantê-la numa clínica internada e pediu ajuda. E aí, conversei com as meninas, com os voluntários, a gente chegou num consenso e falou não, vamos assumir essa gata aí, porque senão ela vai morrer. É para tentar ajudar animais vítimas de maus tratos, como a Cher, que a ONG Operacão Resgate foi criada. Os pedidos chegam pelas redes sociais e telefones das protetoras. Mas são tantos os pedidos que a organização já está superlotada. Atualmente, estamos com 100 animais sob nossa responsabilidade. Então, a gente não consegue fazer o que gostaria de fazer. Que era o nosso objetivo inicial, quando começamos a ONG, que era resgatar os animais vítimas de maus tratos e poder dar uma vida diferente para eles. Principalmente pelos de maus tratos, porque nem sempre a gente consegue resgatar todos os animais, inclusive os de abandono. O resgate não termina no recolhimento de um animal. Cada cachorro ou gato resgatado é encaminhado para tratamento veterinário. Depois de recuperados e castrados, eles são hospedados em um sítio em Morungaba até serem adotados. Cada animal que a gente resgata, de imediato ele tem que passar por consulta, todo o tratamento veterinário com custo, e depois ir para o hotel, que é onde a gente hospeda nossos cães, que também tem custo. Além da mensalidade, a gente tem que se responsabilizar pela ração mensalmente, até eles serem adotados. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore. A gente tem cães com a gente que está há quatro anos esperando uma família. Mas muitas vezes os pedidos de resgate têm que ser filtrados por falta de espaço ou dívida com clínicas veterinárias. Hoje a ONG deve mais de R$ 11 mil em clínicas e teve inclusive que tomar uma decisão drástica, suspender os resgates. A gente está com os resgates suspensos por conta da quantidade de animais que estão sob nossa responsabilidade, pelos que estão internados, que o custo está bem alto. Então assim, enquanto a gente não dá uma diminuída, a gente não vai poder continuar atendendo o pedido das pessoas através do Facebook e Instagram. Por isso, para poder pagar os tratamentos veterinários e a compra de ração e medicamentos, a ONG mantém um bazar de roupas e acessórios que recebem como doação. Nós temos várias formas de estar solicitando ajuda das pessoas. Nós fazemos rifas, nós fazemos bazares. Esses bazares são roupas, coisas que as pessoas não usam mais, mas que estão em bom estado. Então nós fazemos um bazar. Hoje nós temos um bazar online, temos um bazar fixo e aí o pessoal vai nos visitar e também fazer entrega das doações. Para ajudar a ONG Operacão Resgate, basta entrar em contato pela página da organização no Facebook ou pelo e-mail adote.operacãoresgatecampinas.com.br. A ONG precisa de ração de boa qualidade, doações para o bazar e ajuda financeira. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998-1102-60. Até semana que vem! Amanhã é o dia mais importante para o torcedor pontipretano. Neste sábado, saberemos se a ponte vai subir de divisão ou permanecer na Série B. Com sete vitórias e um empate nas últimas oito rodadas, a Ponte Preta deu uma arrancada na Série B e chega a esta última partida dentro do G4. O duelo é contra o Havaí, cinco horas da tarde em Florianópolis, que ocupa a terceira colocação. Confronto direto pelo acesso à primeira divisão. O técnico Gilson Kleina tem apenas um desfalque. Meio campista João Vitor, suspenso, deve dar lugar a Natan. Quem diria que com quatro treinadores na competição e muita instabilidade, a macaca chegaria com grande possibilidade de acesso. Mas ainda falta um jogo. E que jogo! Que grande jogo! É o terceiro colocado contra o quarto. As duas equipes brigando pelo acesso. No mesmo horário, o CSA, quinto colocado, vai a Caxias do Sul encarar o Juventude, que já está rebaixado. Se vencer, a equipe alagoana sobe de divisão. E aí o derrotado de Havaí e Ponte Preta fica fora. Que sábado nós teremos! O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!